Logo o verão vem por aí e precisamos de um pós-sol, né? Eu vou contar pra vocês tudo sobre esse aqui que eu estou usando, da Ludderma. Então assista aí pra saber tudo sobre ele. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu Sou a Pri. E hoje vamos falar de pós-sol. Este é para o corpo, a indicação de uso é aplicar no corpo após o banho. Esse é o da Ludderma. Ele hidrata e refresca, nutre e acalma a pele, alivia a ardência, prolonga o bronzeado, contém aloe vera, camomila e vitamina B5. É textura leve e não oleosa, são 100ml. Tá falando que ele é de rápida absorção. Ele é não testado em animais e não contém parabenos. Gente, aloe vera é maravilhoso pra usar, assim, pra acalmar a pele, principalmente depois, né, de tomar sol. Ela hidrata, recupera, acalma, suaviza. A aloe vera, a nossa famosa babosa, é perfeita pra usar no corpo todo, no cabelo, no rosto. Então eu amo tudo que contém aloe vera. Contém a camomila, que também é maravilhosa pra pele, é tonificante, calmante, cicatrizante, perfeita aí na composição. E a vitamina B5, que vai hidratar, vai fazer uma renovação maravilhosa aí na sua pele, além de ser antioxidante. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem a textura. Olha, é super emoliente, hidrata muito bem a pele, mas aí depois também, ao espalhar bem, ele vai sumir. Então a pele não vai ficar melada, nem oleosa. Mas super bem hidratada. E até pode-se usar ele como hidratante comum, gente, sem ser assim, só como pó sol. Você pode usar ele ao longo de todo o ano, porque ele é super hidratante. Tem cheirinho suave. E ele é realmente maravilhoso como pó sol, porque agora que eu ando de patins, pra quem não sabe, eu tenho também um canal de patins agora, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Pra quem tiver curiosidade e quiser ir lá ver depois, se chama Diário de Patins. Tem o Insta também, que eu vou deixar aqui, pra quem quiser me acompanhar por lá também. E eu ando muito no sol, um dia desse mesmo eu rachei no sol e eu fiquei com ombro e braços vermelho. E usei ele assim, ajudou muito no outro dia, já não estava vermelho mais. Então eu amo usar ele depois que eu saio pra andar no sol, volto, tomo meu banho e passo ele. É maravilhoso. E é isso, gente, eu só vim contar rapidinho mesmo pra vocês sobre esse produto. Que eu estou amando, então se tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu respondo. Deixe também a sua opinião ou qualquer recadinho aí pra mim. Se preferir me chamar pelo Insta também, fique à vontade. Deixa aí o joinha se você gostou do vídeo e compartilha, que isso me ajuda muito. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se ainda não é inscrito, ativa o sininho pra não perder os vídeos novos. Vou ficando por aqui e te espero no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.